Essa novela do The Last of Us já deu muito o que falar né, a galera já viu, a galera já reclamou que tinha que reclamar, né, criticou que tinha que criticar, e aí ao invés dos caras deixar quieto agora, pô deixa, vai sair o jogo, a galera já vai ver o que que é mesmo, aí deixa lá pro lançamento realmente a galera já reclamar, parece que os caras tão colocando mais linha na fogueira de forma errada, e eu tô falando isso por parte dos desenvolvedores do projeto do The Last of Us Part 1. Ao invés dos caras deixar quieto, os caras ficam falando mais, discutindo com quem tá insatisfeito, e dando tipo, os caras não tem muito argumento pra dar em relação ao que tá acontecendo, porque de fato é algo muito questionável a questão do preço versus o que tá sendo entregue do jogo, e que os caras querem tentar argumentar, mas não dá, eles passam vergonha e piora a situação. É o que tá acontecendo agora, que a gente vai comentar sobre um desenvolvedor, o que o desenvolvedor comentou um tempo atrás, e como isso ao mesmo tempo refuta o mesmo desenvolvedor do projeto, e falou uma coisa agora que também, tipo, foi muito assim, tentando ver, conversa de vendedor, sabe, tentando enganar o fãzinho assim, será que ele cai nesse papinho? Mais ou menos isso, vamos comentar sobre isso aqui, a gente quer deixar aquele seu like pra ajudar nós, e vambora. Bem, a gente precisa lembrar disso aqui, né, uma experiência totalmente nova na página da PSN, do The Last of Us Part 1, né, falando uma reformulação total na experiência original, reproduzida fielmente, mas incorporando mecânicas de jogabilidade modernas, controles aprimorados e opções de acessibilidades ampliadas, né, ou seja, né, combate aprimorado, animações faciais com exploração e combate aprimorado, tá, a gente precisa frisar isso aqui antes de começar o vídeo, porque isso aqui é o que tá sendo vendido, tá na página da PlayStation, tá, combate melhorados, aprimorados, tá, agora vamos lá, vamos lá, né, chegaram pra um desenvolvedor, né, esse cara aqui, esse desenvolvedor, mais precisamente, ele trabalha na área de textura, tá, ele tá trabalhando também no projeto do The Last of Us Part 1, tá, e o cara falou, querido Jonathan, as pessoas estão bem hypadas quando o jogo foi anunciado, e que a gameplay melhoraria, né, então eles esperavam que os leves de gameplay do The Last of Us Part 2, né, seria no nível da gameplay do The Last of Us Part 2, pelo preço que foi cobrado, né, pelo preço que foi pedido. O upgrade visual está incrível, isso realmente não tem questionamento, tá, muito mais bonito, né, mas o preço precisa ser reduzido, porque que vocês prometeram, né, não tem gameplay igual o The Last of Us Part 2. Aí o cara veio, o desenvolvedor veio com aquele papo de vendedor, achando que o fã é bobinho, sabe, e cara, não tem mais o que me irrita isso, é um negócio meio, o cara ser sonso, sabe, ser meio sonso na cara das pessoas. Pessoas reclamando sobre a gameplay, assistindo um vídeo, mas ninguém realmente pegou no controle pra jogar. Eu joguei os dois, e não tem comparação entre o Playstation 3 e o Playstation 5. Esse argumento poderia até valer se fosse um jogo que ninguém nunca viu, mas o jogo que a gente já jogou, dá pra ver, dá pra ver, não precisa ter pego nem controle nenhum, né. É aquele papinho, compra pra você ver realmente o que você tá falando, né, não é possível, cara. Ele falou ainda, né, e a questão de você agachar no chão, né, ficar, andar arrastando no chão, teria, né, quebrado a gameplay e o espaço de combate, porque o jogo não foi construído dessa forma originalmente. Mas peraí, o fato do personagem agachar, quebraria a gameplay e o espaço do combate, porque o jogo não foi construído dessa forma originalmente, mas o jogo não é justamente uma reconstrução? Então, peraí, isso não é desculpa. Se isso daí fosse quebrar o combate, então você não promete gameplay, estilo The Last of Us Part II, melhorias no combate. Que esquiva e agachamento é uma forma de combate, uma melhoria no combate. E, ou você pega o jogo e você realmente faz um remake nos levels, né. O que, ele, tipo, ele tentou argumentar, mas ele provou que o jogo não foi, não foi um remake totalmente atencioso. Foi atencioso em algumas partes, como a inteligência artificial, expressão facial, gráficos, mas não teve atenção nos levels do jogo. E aqui mesmo ele provou isso, falando que o combate não foi construído dessa forma originalmente. É pra ser um remake. Então, era pra se adaptar, né. É uma coisa de eu falar, pô, o remake do Resident Evil 2 não pode ser em terceira pessoa, porque o jogo originalmente ele foi construído, né. Os mapas foram construídos para serem divisão top-down, não vai funcionar em terceira pessoa. É a mesma coisa. Então, foi um argumento muito fraco aqui. E aí teve os comentários da galera reclamando, tá. E teve os comentários muito lúcidos, né. Como, por exemplo, desse cara que ele falou, ele tava respondendo um cara que tava defendendo a resposta do desenvolvedor, né. Aí ele falou, cara, fale por si mesmo, né. É um remake de 70 dólares. É literalmente mais caro que Elder Ring e até que o próprio The Last of Us 2, parte 2. Realmente, faz muito sentido. Redesenhar os levels do The Last of Us e features de gameplay como isso deveria ser o mínimo. E é verdade, cara, é um jogo que está se inspirando, né, ele pega, ele vai se adaptar do 1 pra se adaptar ao 2, ao segundo jogo, tá. E é mais caro que o próprio jogo que ele tá se adaptando, que é o The Last of Us, parte 2. Então, no mínimo, ele realmente deveria ter todas as features do 2 e mais coisas se bobeasse. Então, realmente, o que esse cara falou aqui é 100% lúcido, cara. Realmente foi muito lúcido o que ele falou aqui. E aí a gente entra aqui no outro, no outra coisa que o desenvolvedor falou também, um cara que tá bem trabalhando no The Last of Us, parte 1. Ele é de uma outra desenvolvedora, mas ele tá contribuindo pro projeto ali, The Last of Us, parte 1. Tá, isso aí já é uma coisa que ele falou antes. E aí, pra mim, meio que contradiz o que ele falou com o que o jogo entregou, o que o desenvolvedor falou ali, né. Ele tava refutando, falando que, entre aspas, né, é só uma forma de pegar dinheiro. Muita gente comentou sobre isso do jogo, e aí ele pegou e tentou rebater essa frase, falando Na verdade, é a construção, né, o jogo, é, o projeto mais meticulosamente construído e projetado que eu vi, ou que fez parte da minha carreira inteira. O maior level de cuidado e atenção aos detalhes possíveis. Isso, né, essa meticulosidade é quebrada quando o cara fala que não dá pra colocar um agachamento porque os levels não caberiam, né. No original era assim, então não pode mudar nesse remake. Não é um remaster, é um remake, então deveria mudar, tá, de fato, tá. E, em questão, essa questão do espaço e tal, tem um outro comentário ainda que fala Vocês poderiam apenas mudar o espaço de combate. Aí o cara comentou de sacanagem embaixo. Aí seria 100 dólares. Não jogo, seria provavelmente. Então, guys, sei lá, né, se eu fosse o desenvolvedor desses jogos, óbvio que o desenvolvedor não vai assistir esse vídeo aqui, mas se eu fosse o desenvolvedor desses jogos, cara, deixa quieto. Não adianta tu argumentar porque vocês estão errados. Quando tu tá errado, a melhor coisa é ficar quieto ou você corrigir o erro. Corrigir, eles não vão, porque esse desenvolvedor, ele não manda no projeto. Infelizmente, ele não consegue corrigir, tá. O preço foi os caras lá de cima que colocaram. Mas fica quieto, você não tem moral pra poder debater disso aqui, porque não tem justificativa. É um jogo que é mais caro que o próprio The Last of Us Part II, deveria, no mínimo, ser igual ou com mais mecânicas que o The Last of Us Part II. E não é. É, é umas melhorias, sim, mas que não interessa. Não justifica. Esse remake deveria, por ser um jogo muito atual, um jogo que tem pouco salto de tecnologia de uma época pra outra, é um jogo que não tem um gap tão grande de tempo de desenvolvimento, deveria, no mínimo, ser desenvolvido quase como um jogo novo pra justificar. tá, então deveria ter refeito os levels do jogo, tá, deveriam ter colocado essas mecânicas de esquiva, de agachamento, e que também não faz sentido, porque esquiva, esquiva é uma coisa que não faz sentido no espaço de combate, é uma esquiva. Sabe por que que não tem realmente isso? Porque, de fato, é o que o próprio desenvolvedor falou, ele meio que se refutou falando, o jogo não tem espaço pra isso, pra colocar agachamento. Ou seja, você implementar uma feature como personagem agachar, você tem que pensar em todo, em todas as consequências que aquilo vai gerar. Ou seja, tem áreas que aquilo ali pode bugar, eles podem, alguém pode achar um bug, numa área que o personagem vai estar agachado, porque o jogo não foi projetado dessa forma. E eles não querem ter o trabalho de reprojetar os levels, de mexer nos levels, porque isso vai dar trabalho. E dar trabalho vai dar mais gastos. Consequentemente, é menos lucro pro jogo. A esquiva é a mesma coisa, eles iam ter que remodelar, talvez, ataques de inimigos, remodelar o comportamento de alguns inimigos quando vai atacar, novas animações pra um monte de coisa, como isso vai se comportar em cenários, como isso vai se comportar em grupos de inimigos, e nada disso foi planejado pro primeiro jogo. E, pra isso funcionar, eles tem que replanejar um monte de coisas, refazer um monte de coisa. E esse remake não tem ideia de refazer um monte de coisa. Ele tem a ideia de refazer algumas coisas, pra tentar vender, mas com um esforço muito menor do que um jogo AAA construído do zero. Ou seja, cash grab. Dinheiro fácil. É aquilo mesmo que a galera reclamou e que o desenvolvedor tentou rebater. É cash grab. Porque eles não querem ter o trabalho de refazer os levels, porque vai dar muito trabalho. Eles têm que repensar muito. No level design, eles vão ter que repensar na posição dos inimigos, se aumentar, por exemplo, o espaço. Vão ter que repensar em novos detalhes. Muda muita coisa quando você muda o tamanho de um mapa. Então, é isso. É basicamente isso. Esse desenvolvedor provou o que eles não querem fazer dentro do jogo. Ele provou qual é o objetivo do The Last of Us, sabe? E é isso, né? Eu já cansei de me desabafar aqui. Eu acho que não vai ter mais nenhum caso do The Last of Us aí, até o lançamento. Muito absurdo. Eu acho que é isso aí. A não ser que os caras lancem uma aí que não tem como tantar. Mas eu acho que já era, tá? Já acabou esse assunto. E é isso aí. Eu acho que eu já falei também tudo o que eu penso do The Last of Us parte 2, porque parte 1, perdão. Se eu falei parte 2 em algum momento, eu relevo. Tudo o que eu penso do The Last of Us parte 1, tá aí. É justamente isso, né? E o desenvolvedor só reforçou o fato. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. E tchau.